Olá amigos do Bezivest, vamos aqui ao vídeo 2 da série de como analisar se o teu apartamento é nascente ou pente sem precisar sair de casa. Então, nós vamos meter a mão na massa agora nesse segundo vídeo. A primeira coisa que você tem que fazer é já estartar as três ferramentas que a gente viu no vídeo anterior, que é o PaintNet, ou qualquer editor de imagens, o Screen Hunter e a ferramenta da carta solar. Uma vez que você entra na ferramenta da carta solar, você pode escolher, ela já vem com algumas cidades pré-definidas. Então, por exemplo, se eu escolher o Rio de Janeiro, vai aparecer aqui a carta solar do Rio de Janeiro. Caso você não saiba, ou a sua cidade não esteja citada na carta solar, existe uma maneira de você descobrir. Você entra no Google e digita o nome da sua cidade. Por exemplo, Campina Grande. Você entra no Wikipedia dela, e no Wikipedia dela vai ter as coordenadas da cidade, que são latitude, longitude, grau, enfim, bem detalhada. Você está geralmente do lado direito da tela, assim, descendo um pouquinho. Logo após o posicionamento dela no mapa, você pode pegar, clicar nisso, e aí você vai cair nesse GeoHack, e você vai poder pegar a latitude e a longitude, esses dados. Com esses dados, você vai poder preencher o software da carta. Então, você vai botar nenhum e vai botar aí a informação, a latitude. Então, vou colocar aqui e vou atualizar a carta. E aí já vai me dar, por exemplo, a carta de Campina Grande. Como você pode ver, é uma carta mais estreita, o sol muito devido a estar mais perto do ecuador. Como você pode ver, a do Rio de Janeiro é um pouco mais larguinha, tem um esquema diferente. Mas, enfim, vamos usar o Rio de Janeiro para o nosso exemplo. E aí já temos aí a nossa carta, a do Rio de Janeiro. E você vai pegar o seu software de captura de imagem, o Screen Hunter, e vai digitar a tecla F6. A tecla F6 vai permitir que a gente selecione um pedaço da tela. E eu quero que vocês selecionem exatamente esse pedaço que está aí na carta solar. Ele vai copiar automaticamente para a área de transferência e você vai entrar no seu editor de mais e usar em colar como uma nova imagem. E aí ele vai gerar uma imagem com essa carta solar. Feito isso, vamos partir agora para fazer a análise de um apartamento, de um prédio qualquer no Rio de Janeiro, para a gente poder plotar ele nessa imagem. Então nós vamos usar a ferramenta maps.google.com, que é a ferramenta de mapas do Google. E vamos procurar um lugar no Rio de Janeiro, por exemplo, Barra da Tijuca. A Barra da Tijuca é um exemplo mais adequado, porque como os prédios na Barra da Tijuca são mais afastados, é mais fácil fazer essa plotagem do que se você estivesse fazendo em um bairro mais compacto, como Copacabana. O que não implica de você não poder fazer... Você pode fazer essa análise em Copacabana também, ou em qualquer outro lugar. Como você pode ver, a carta solar tem Norte, Sul, Leste e Oeste. Então a gente tem que plotar exatamente nessa orientação. O Google Maps já coloca uma orientação Norte, Sul, Leste e Oeste. Mas se você não estiver duvidando disso, a gente pode entrar em uma ferramenta chamada Google Compass. Essa ferramenta vai permitir a gente olhar, pegar e colocar um compasso em cima desse ponto, desse local que a gente tinha escolhido. Então vamos entrar aqui na ferramenta. E vamos procurar fazer o mesmo exercício, procurar Rio de Janeiro, enfim. Então eu clico aqui em Buscar. Clico aqui para fazer isso manualmente, ele vai me trazer o Rio de Janeiro. E aí eu escolho qual mapa que eu quero. Então eu vou escolher o mapa híbrido. Vou dar um zoom. Até achar aquele meu apartamento que eu estava olhando na Barra da Tijuca. Então vamos aqui, fazendo esse zoom. E eu cheguei ali no mesmo local. E aí eu peço para ele mostrar o compasso. E ele me apresenta esse compasso. Como você pode ver, esse compasso está mostrando, então, o que é Norte. A gente está mostrando já a posição Norte. Exatamente na posição correta que nós queríamos. Então, essa posição já a gente comprova pelo Google Compass que isso aqui está orientado. Norte, Sul, Leste e Oeste. Então, com isso a gente já pode pegar e começar a fazer o procedimento para plotar essa imagem. A gente vai apertar F6 para capturar a parte, a parte só referente a esse imóvel. Nós vamos para o nosso software PaintNet e vamos colar a imagem em cima da carta solar. Vamos colar aqui como camada para a gente poder posicionar ela. Agora vejam, isso aqui não se refere à realidade porque você teria que ter em outras dimensões também. O Sol, ele bate também, ele não bate só estanque assim, ele tem ângulos e coisas assim. Então, isso aqui não é algo 100% preciso. O que essa ferramenta vai mostrar para você agora é só a direção. Então, como você pode ver do seu lado direito, nós temos os horários da manhã. E do lado esquerdo, os horários da tarde. Então, com isso você consegue ver que esse lado que eu estou marcando com a setinha preta aqui é o lado que recebe o Sol da manhã. Porque as raios solares estão batendo com os números de manhã aí. Por outro lado, os raios solares da tarde batem do outro lado do prédio, do nosso lado esquerdo, onde eu acabei de passar com a setinha preta. Então, a gente já sabe que no caso desse prédio, o lado direito é nascente e o lado esquerdo é poente. Então, por exemplo, se um corretor de imóveis ligar te oferecendo um apartamento e você não quer comprar poente, ele já te diz. Às vezes o corretor de imóveis pode querer te mostrar mesmo assim, entendeu? E aí você vai perder tempo. Então, você pode guardar essa imagem, já fez a sua análise e você não vai precisar, se você não tiver interessado em comprar um poente, o cara só tem poente para lhe oferecer, você não vai precisar se locomover até lá perdendo tempo precioso. Você já fez essa análise aí. Aí você pode salvar essa imagem, clicando, fazendo um procedimento e vai pedir para você achatar a imagem. Você achata porque ele vai tornar isso numa coisa só e você pode guardar isso para futuras análises. Você pode fazer essa análise para diversos prédios. E aí você já vai saber exatamente o que você vai fazer e vai ganhar um belo tempo com isso. Espero que mais dicas sobre isso está no livro negro dos imóveis. Eu sugiro que vocês adquiram esse livro porque tem muita coisa legal de imóveis lá. Inclusive, mais detalhes sobre isso que eu acabei de explicar a vocês. Então, um forte abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL